Fala aí pessoal, beleza? Quem tá falando é o Gabriel, eu sou a Havoc Gamer. Bom pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo pra vocês mostrando como configurar e instalar o MS Afterburner que é uma dúvida que muitos inscritos aí tem. É simples instalá-los, instalar o meu aqui e mostrar passo a passo como é que vocês vão fazer. Então o primeiro passo aqui pra gente baixar, a gente vai entrar no site aí que vai estar aí na descrição, tá? Que é o site oficial do Afterburner, da MS. Bom, pra gente baixar é simples, a gente vai descer até aqui embaixo. Até que a gente vai chegar aqui. Nessa opção, a gente vai baixar aqui o MS Afterburner, tá? Eu normalmente gosto de baixar o normal e não o beta, o beta normalmente pode ter instabilidade. E assim, esse beta só é interessante se você tem hardwares de última geração, sistemas customs, etc, né? Por exemplo, de refrigeração, que normalmente ele adiciona suportes a isso, RGB também. Então é interessante que só se você tiver um sistema de última geração você tenha o beta, né? De caso contrário, instale o normal que é mais estável. Agora é só esperar baixar, baixa bem rápido, pois é um aplicativo bem leve. Aí você abre seu explorador de arquivos. Normalmente, por padrão, ele vem na aba de downloads, tá? Você pode ter, às vezes, mudado e às vezes ele tá em documentos. E vai vir em ponto zip. Não precisa de um aplicativo pra extrair ele, pois o Windows já vem como padrão pra extrair zip, tá? Então é só você apertar em extrair, botão direito. Aí é só você escolher o diretório, normalmente pode deixar em downloads mesmo. E aperta em extrair, já é bem rapidinho também. Aí ele já vai abrir aqui, ó. Então você apertar aqui na versão dele e a gente vai executar o setup dele. Aqui a gente tem, ó, como vocês podem ver, a língua, né? Você pode deixar em outra língua se você quiser. É só a gente apertar em próximo, aqui a gente vai aceitar os termos, vai clicar em próximo de novo. Aqui, pessoal, é um negócio muito importante, tem que instalar o Riva Turner, tá? Que hoje eu vou ensinar vocês a configurar ele também, ok? O Riva, pessoal, é a base de tudo isso também. O MSI fornece as informações pro Riva e o Riva é o que faz a overlay, tá? Ele que coloca tudo na tela pra nós. Então se a gente não tiver ele, a gente não vai conseguir fazer o monitoramento das coisas. Próximo de novo. Aqui você pode escolher um outro diretório se você preferir, eu gosto de instalar na pasta padrão. Aqui você pode mudar ou não criar um atalho aqui no menu iniciar. Aperta em instalar e agora é só você esperar, tá? É um processo aí bem rapidinho. Ele vai começar a executar o Riva Turner. O processo é o mesmo, tá? É só dar um OK, próximo, aceita os termos, aperta em próximo de novo. Se você quiser mudar novamente o diretório, pode mudar, atalhos e aperta em instalar, tá? Bem simples, agora é só esperar novamente. Quando está instalado, você desmarca essa opção do Readme e aperta em terminar, tá? Pode desmarcar aqui também, porque essa opção, esse Readme, normalmente tem nada de útil. Ele já vai executar ele aqui, ó. Agora eu vou ensinar vocês passo a passo de como a gente vai configurá-lo. O que a gente tem aqui inicialmente falando? Aqui é o GPU Clock, ou seja, o Clock no Chip Gráfico. Aqui a gente tem o Clock das memórias VRAM. Aqui a gente tem a voltagem em milivolts, né? Que no caso algumas placas aparecem, outras não. Aqui a gente tem a temperatura da sua placa gráfica. E aqui a gente tem os ajustes dela, né? Ajuste do Clock, da VRAM, a temperatura limite que você pode deixar, aumentar o limite de energia ou baixar. Em milivolts também você pode fazer o undervolting e o overvolt por aqui, mas só as placas que têm essa opção. E aqui a gente tem a Fun Speed, né? A velocidade da Fun. Bom, agora, aqui em cima a gente tem o Combustor, né? E ele serve pra... é uma ferramenta que você baixa a parte do Afterburner, mas também é da mesma produtora, da MSI. E é uma opção pra você fazer benchmarks e testes de estresse. Aqui a gente tem esse izinho aqui que é pra gente ver as informações do seu hardware, né? Bem interessante, mais ou menos como um AIDA, mas não é tão completo. Então, pra gente ver as opções, a gente vai apertar nessa engrenagenzinha. E a gente tem a opção de iniciar com o Windows. Eu não gosto, né? Iniciar minimizado eu gosto, porque normalmente se você colocar pra ele iniciar... Por exemplo, você vai abrir ele, ele vai iniciar com essa aba aqui. Se você apertar em iniciar minimizado, ele vai iniciar aqui na barra de tarefas apenas, ok? Agora a gente vai pra aba de monitoramento. Essa aqui é uma aba bem importante. Aqui, pessoal, eu vou ensinar tudo que eu sei pra vocês. E aqui, primeiramente, a gente vai ter a temperatura da GPU. Pra gente ativar, eu só recomendo vocês deixarem ativado o que vocês vão utilizar pra ficar mais organizado. Por exemplo, aqui, a temperatura da GPU. A gente já tá monitorando ela, certo? Porém, ainda não tá aparecendo na tela. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Pra gente colocar uma informação na tela, a gente vai apertar aqui, Exibir Informação na Tela. Você vai apertar nessa opção e vai aparecer aqui, ó, Tela. A partir desse momento, a gente já tem ele aparecendo na nossa tela no Riva Turner. Aqui em alarme, a gente pode colocar o mínimo, né? Que no caso, isso daqui é interessante pro clock do processador. E uma máxima que é interessante pra temperaturas. Por exemplo, eu gosto de deixar a máxima aqui, antes de ficar vermelho, para a temperatura da GPU em 83 graus. Então, ao chegar em 83 graus, ele vai ficar vermelho, ok? Ou, no caso, a temperatura que você escolher. Após você fazer essas alterações, é só você apertar em Aplicar. E ela já vai ser aplicada automaticamente aqui na tela. Eu vou mostrar pra vocês como que você esconde e coloca essa informação na tela. A gente vai vir até Informações da Tela. Aqui, ó, em Habilitar e Desabilitar Opções, você escolhe qualquer botão, tá? Escolha, obviamente, um botão que você não vá bater o dedo ou ficar utilizando toda hora, né? Eu gosto de colocar o numérico Delete. Voltando pra aba de monitoramento, agora eu vou mostrar pra vocês como que muda o nome dela, tá? A gente vai vir até Nomear Sensor e, em vez de colocar como padrão o nome que já vem, você coloca o nome que você bem entender. Após você colocar o nome que você bem entender, você coloca em Aplicar. Vai aparecer aqui com o nome que você colocou aí pro seu sensor. Agora, outra coisa interessante aqui. Como é que faz pra colocar na mesma linha, tá? Porque muitas vezes você coloca o nome em um e tal, e ele aparece assim, em duas linhas. Eu gosto de colocar todas as informações de certa peça na mesma linha. Como é que a gente faz isso daí? É só você colocar exatamente o mesmo nome. Pode ver que ele já tá na mesma linha. Se você quiser alterar, por exemplo, uma informação antes da outra, é só você mudar a sequência aqui, ó. Por exemplo, o uso primeiro e depois a temperatura. Mudamos a sequência. A gente aplicando isso daqui, ela vai mudar a sequência aqui também. Bem interessante, né? Agora é só você fazer isso com todas as informações que você quiser. Bom, ao você configurar o jeito que você gosta, eu, por exemplo, coloquei todas as informações da minha RX 540 aqui, da minha RX 7 e, posteriormente, aqui do processador. Mudei o nome deles, tá? E o limite também, eu coloquei o alarme em alguns. Por exemplo, o uso limite da minha placa, o uso máximo da minha VRAM, antes de ficar vermelho no gráfico, que eu acho interessante pra você se alertar a hora que tal peça chegar a tal temperatura, tal uso, etc. Após você fazer as configurações do jeito que você bem entender, é só você apertar em aplicar. Descendo até aqui embaixo, a gente pode ver que a gente tem a taxa de quadros que vem desativada. Isso daqui é interessante você ativar. A taxa de quadros, né? Obviamente, senão você não vai ver o FPS. E aqui você aperta em aplicar. Pode ver que o FPS já vai aparecer automaticamente também. Então, aqui a gente já tem o FPS aqui. E como é que vai funcionar? É interessante que você também tenha o tempo dos quadros. Então, você ativa ele, exibir na tela. E aqui, você pode ter a opção de texto gráfico ou só gráfico. Se você colocar em gráfico, normalmente, Frame Rate e Frame Time é mais interessante pra você analisar por gráficos. Pois ele vai ter aqui a sua linha aqui do Frame Time. Isso daqui é bem interessante pra você fazer uma análise mais detalhada de como o hardware tá trabalhando, tá? Agora, a média, né, pessoal? A média é um pouquinho mais chata de você adicionar, porque você tem que adicionar, por exemplo, eu vou colocar a média, por exemplo. Aqui, a gente teria que ir até modo de benchmark. E aqui a gente tem que escolher um botão, no caso, pra começar o benchmark. Eu vou colocar o numérico mais aqui. E você aperta aqui no aplicar. A partir disso, quando você voltar no seu jogo e apertar aquela tecla que você bem colocou, ele vai começar a fazer uma média aí do FPS que você tem. E isso funciona com a mínima e a máxima. Se você quiser começar de novo a média, é só você apertar de novo o botão e ele já vai recomeçar a média de novo, ok? É bem simples, mas é ruim você ter que ficar apertando outro botão pra começar a fazer as médias, né? Mas, enfim, agora voltando aqui para o monitoramento. Pra gente habilitar mais sensores, a gente vai vir até esses três botãozinhos aqui. E o que o MS Afterburner tem por padrão? A gente tem essas duas opções de CPU, .dll, GPU, essa percounter aqui também, que é pra gente ver, o próprio Windows disponibiliza. Aqui a gente tem o ping e o smart dos seus discos, né? Aí a gente pode dar um ok. E a partir disso, ele já vai reiniciar esse gráfico aqui de novo, com as informações novas lá embaixo. Se você descer lá embaixo, você já vai ver todas as opções novas, né? Como, por exemplo, o ping. Você pode, inclusive, definir um servidor que você quer testar esse ping. As temperaturas do seu HD, SSD ou discos que você tem aí. Faixa de leitura, uso dos motores gráficos. Enfim, bastante informações aí que, se você sabe mexer, talvez possa ser interessante. A única opção que eu deixo ativo é a opção do smart. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que configurei o ping, por exemplo. A gente vindo em ping, a gente pode apertar aqui em ajustes. E aqui você escolhe um site que você quer fazer o teste de ping, tá? Aí é só você dar um ok. Aqui nesse perf counter, pessoal, a gente tem os ajustes do próprio Windows. Apertando em adicionar, a gente vai ter todas as opções que o próprio Windows disponibiliza. Então, se você quiser, você pode usar aqui, por exemplo, GPU Adapter Memory, tá vendo? A gente pode escolher. Enfim, tem bastante opções aqui que é mais pra programadores essa opção mesmo, tá? Porque a gente tem muita opção aqui que, realmente, usuários comuns não irão utilizar. Se você quiser, se você não quiser mais essa opção, é só você apertar aqui em remover. Então, a gente apertando em remover, a gente vai tirar todas essas opções que você não vai utilizar e deixar só as que você utiliza. Agora, como que muda as cores, né? Pra gente fazer isso é bem simples também. É só a gente apertar aqui qualquer uma das opções que esteja aparecendo aqui na tela. Aí você aperta aqui nos três pontinhos. E aqui a gente tem as cores, tá? No caso, a verde são as placas gráficas. Então, você pode escolher uma cor que você bem entender aqui pra ela. Tem as pré-montadas aqui. Você pode fazer aqui pelo RGB, né? E você escolhe uma cor. Aperta em OK. Após isso, você dá um aplicar. E ele já vai automaticamente aplicar a cor que você colocou aqui. Então, se isso daqui é pessoal, a cor que você quiser, você coloca. E praticamente tudo aqui da Afterburner é configurado pra uso. Após você fazer todas as configurações que você queria, é só você dar um aplicar, dar um OK. A gente tem o MSI Afterburner totalmente configurado aí pra você. Agora, a gente tem que configurar o Riva Turner. Como é que a gente faz isso? Aqui na barra de tarefas, aí você vai achar aqui o ícone do Riva. Vai apertar aqui com o botão direito nele. E vai aparecer aqui essa opção Show. Que é pra mostrar ele, né? Aqui, pessoal, a gente tem as opções de começar com o Windows. Aqui é pra gente colocar e tirar ele da tela, né? Que no caso, o botão que você colocou o gatilho também vai fazer a mesma opção. Aqui a gente tem o Application Detection Level. Que é o quê? Se você, por acaso, no seu jogo não tiver aparecendo essa opção, mesmo que você aperte o botão, você pode colocar aqui em High. Mas, normalmente, aqui em Low, funciona muito bem. Pre-Hate Limit, que a gente pode colocar, por exemplo, o FPS Limit que a gente quer. Vou colocar em 30 pra mostrar pra vocês. E o jogo vai estar limitado ao que você colocou. Você colocar em 0 quando você não quiser mais limitar o FPS. O estilo que vai ser renderizado, as letras, né? Assim fica bem estiloso, fica bem legal. Mas não fica tão bom pra ver, né? Então, em 3D, esse Raster aqui fica melhor. Essas opções aqui, a única que eu mexo é essa daqui, Screen Display Fill. E você ativando ela, ele vai dar esse leve quadrado. Ele vai fazer um quadrado aqui, que fica muito melhor pra ver, pra ver mais destacado. Tem On Screen Display Zoom, que é o tamanho aqui da letra, tá? Se você aumentar ele, vai ficar maior aqui, tá? Na tela. Aqui a gente tem uma pré-visualização. Você pode mover pra onde você quiser. Se você quiser, pode mover pra lá. Quando eu quiser voltar, o padrão é um por um. E eu acho que pra esse vídeo era isso, ok? Não tem mais o que mostrar pra vocês aí. As configurações são bem simples. Qualquer dúvida que vocês ficaram, hein? Perguntem aí. Não tem muito segredo configurar. Até a próxima, então. E falou!